Coisas bizarras sobre borboletas que você provavelmente não sabia. As borboletas masculinas precisam de sais e aminoácidos porque estes nutrientes ajudam no sucesso reprodutivo. Os sais dissolvidos e os minerais são usados para fazer o esperma, bem como os feromônios que os machos usam para atrair as fêmeas. Assim, as borboletas machos se reúnem na areia úmida e na lama para absorver esses minerais através de sua probócide, a estrutura de alimentação em forma de tubo da borboleta. Eles não só gostam de beber da areia úmida e lama, mas também podem ser encontrados machos borboletas alimentando-se de fezes de animais e até de cadáveres em decomposição de animais mortos. Isso mesmo! Elas desenrolam sua probócide, lapidando os sais e aminoácidos que não podem obter das flores. A carne animal apodrecida é uma das favoritas das borboletas, tanto que os pesquisadores começaram a criar armadilhas para borboletas tropicais com cabeças de camarão, pedaços de cobra morta e pasta de camarão. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?